Fala galera, na vídeo-aula de hoje nós vamos estar aprendendo como emular sistemas Android 4.3 ou superior no Windows, Mac ou Linux. Bom, para prosseguir com o vídeo, vocês irão estar precisando fazer o download de dois softwares, o VirtualBox e o GenMotion. Para fazer o download de ambos os softwares, vocês irão acessar o link que vai estar na descrição do vídeo. Bom, vocês irão baixar aqui primeiramente o VirtualBox e vão entrar aqui na página do site e vão fazer o download do programa que for compatível com o seu PC. No meu caso é o Windows, eu vou estar clicando aqui e fazendo o download. Lembrando que ele está disponível para PC, Mac e Linux. Bom, agora vocês estarão antes de fazer o download do GenMotion. Para fazer o download do GenMotion, vocês terão de ter uma conta no site. Vocês vão se registrar aqui no menu ao lado e vão estar fazendo, como eu já tenho uma conta, eu vou estar só fazendo o login. Depois de ter feito o login, vocês vão clicar aqui em JetGeneMotion e irão ser direcionados para a página de download. Lembrando também que esse software também está disponível para PC, Mac e Linux. Como o meu aqui é o Windows, eu vou estar fazendo o download do sistema Windows, mas ele está disponível também para PC, Mac e Linux. Vamos clicar aqui em Windows e ir logo após em Download. Agora vamos partir, depois de concluir os downloads, vamos partir para o processo de instalação. Após ter feito o download de ambos os softwares, vamos partir para a instalação. Vocês terão de instalar primeiro o VirtualBox. Damos um executar. Agora aqui, aberto o VirtualBox, vamos clicar em Next. Next. Vamos deixar todas as opções marcadas e vamos dar um Next. E um Sim. E um Install. Se na sua casa for o primeiro processo de instalação, ele vai estar aparecendo umas caixinhas de diálogo. Vocês estarão dando um Sim e um Install. Como aqui já tinha ele instalado, outras versões antes não apareceu. Aqui vocês vão desmarcar essa caixinha aqui, que a gente não quer iniciar o VirtualBox agora e vamos dar um Finish. Agora vamos instalar o GeneMotion. Vamos dar um Executar. Já podemos fechar a pasta. Aqui está disponível apenas em dois idiomas, inglês e francês. Então, selecionaremos o inglês e vamos dar um OK. Um Next. Next. E Next. Outro Next, para criar um inclinário de trabalho. E um Install. O processo de instalação desse software é um pouco mais rápido do que o do VirtualBox. Após ter concluído o processo de instalação, se aparecer esse caixinha de diálogo em seu computador, vocês vão dar um Não e vão dar um Finish. Após ter feito o processo de ambos os softwares, vocês estarão fechando seu navegador, reiniciando seu computador e voltando para o vídeo. Eu vou fazer esse processo aqui agora, rapidinho. Bom, logo após o processo de download e de instalação de todos os softwares, vocês estarão selecionando aqui o Galaxy Nexus 2.2.2. Aqui tem outra versão, porque eu já fiz o download de outras versões. Vocês podem estar fazendo o download também de outros emuladores, clicando aqui em ADD e selecionando sua versão do Android. Bom, após ter feito tudo isso, vocês darão agora um Play. Irão aguardar aqui a inicialização da máquina virtual. Bom, aqui está o seu Android já emulado e instalado. Vocês estarão precisando aqui agora, selecionar aqui o idioma e logo após fazer o login com sua conta do Google. E bom, já está o Android instalado e emulado, pronto para a sua diversão. Não esqueça de dar um joinha no vídeo, de deixar o seu comentário aí e por último, de se inscrever no canal. Portanto, foi mais um tutorial de qualidade do Master Tutors. Estamos ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.